Oi, oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando aí de 5 perfumes de Boticário e que eu acho que eles são super elegantes, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo perfumado, dicas perfumadas, eu já convido vocês a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada e também se inscrever lá pelo Instagram que é arroba sua vida perfumada, tá? Então vou começar com um que pra mim, gente, ele é um perfume maravilhoso, tá? Ele tem até uma boa fixação e projeção na minha pele, que é esse aqui que é o Acordes Harmonia. Ele é um perfume, gente, que tem um toque pra mim, pelo menos na minha pele, tá? Ele fica um pouquinho assabonetado, é um perfume extremamente elegante na minha opinião, é claro que o perfume é percepção, então de repente você pode não ser agradável desse perfume aqui, mas que o meu olfato de muitas pessoas, tá? Ele é um perfume sim elegante, tá bom, gente? Muito gostoso, muito agradável pra mim, tá? E tem esse toque de elegância que eu acho que fica perfeito nesse perfume aqui. Ele tem, se eu não me engano, ele também tem aldeídos, tá? Então ele tem esse toque aí que vai te remeter a alguma coisa assim de limpeza, uma coisa mais assabonetada, tá? Mas nada que lembre desinfetante, nada disso, tá bom? Ele é um perfume limpo, ele tem um cheiro limpo, sabe? Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Se você não conhece, convido você a conhecer esse perfume aqui que é o Acordes Harmonia. Tem o tradicional, eu não conheço, tá? Muitas pessoas falam que o tradicional também, ele é muito elegante, mas esse aqui, na minha opinião, ele é extremamente elegante, tá bom? Do que eu, do Boticário que eu conheço, esse aqui entre ele e o Acordes eu fico com esse Harmonia, porque o tradicional eu não conheço, né? O outro também que o meu tá no frasco antigo é o Florata Rose, tá? Pra mim eu tenho esse aqui, é, nesse frasco eu já usei um do frasco atual e eu tenho esse aqui, eu tentei que adquirir um do frasco atual pra começar a usar, porque esse aqui eu quase não uso, tá, gente? Ele eu deixo mesmo aqui mais pra poder lembrar do cheirinho dele nesse frasco aqui. Eu trouxe mesmo só pra representar. Gente, ele, ai nossa, é abrir, vem aquele cheiro de rosas maravilhoso. Nossa, gente, que perfume gostoso, né? O Florata Rose do Boticário. Todo mundo fala, né, que ele segue aquele caminho, uma proposta olfativa aí do Forever Neve da Dior, tá? Eu não conheço esse perfume da Dior, mas todo mundo fala assim, onde você vai amar esse perfume. E é que eles têm essa mesma pegada, né, uma mesma proposta aí. E esse aqui, pra mim, gente, eu amo. É um perfume pra mim que ele é maravilhoso. Tem sim aquele cheirinho de rosa, é um perfume que ele tem uma delicadeza e ao mesmo tempo uma sofisticação e uma elegância, tá? Eu amo esse Florata aqui, pra mim, é um dos meus preferidos, tá bom? Muito gostoso. Só que no borrifador ele já fica perfeito pra mim. Eu não vou borrifar porque eu economizo esse aqui, que é do frasco antigo, tá? Um monte do Boticário também, gente, que pra mim ele é pura elegância. Ele, pra mim, assim, da linha é o mais elegante, tá bom? Que é o Elyse. Ele é aquele perfume que ele é um pouquinho carinho aí, né? Uma linha bem cara, a linha Elyse do Boticário, mas, gente, são perfumes de excelente, excelente qualidade, tá? Na minha opinião. Tanto Elyse tradicional, quanto Elyse Blanc, quanto Elyse Nuit, quanto Elyse Suxas, tá? Todos os quatro, pra mim, são extremamente elegantes, mas este aqui, na minha opinião, é o mais elegante, tá? Tem quem acha até o Blanc, mas esse aqui, pra mim, é o mais elegante, que vai na pegada aí do Narciso Rodrigues Torrã. É muito gostoso. Ele tem uma rosa, gente, maravilhosa. Ele também tem um toque um pouco amascarado. Ai, gente, que perfume gostoso. Ele é um chipre, então ele tem patchouli na base, fica com um leve amadeirado na minha pele, pelo menos, tá bom? Muito gostoso mesmo. Ele tem alguma coisa meio que de framboesa, se não me engano, na saída. Gente, ele é muito bom. Tem pimenta rosa também na saída dele, eu tenho certeza que tem pimenta rosa. Muito gostoso, muito elegante. Mas é um perfume aí que é um pouquinho mais carinho mesmo do Boticário, mas por elegância, tá bom? Se você tiver condições, né, de conhecer e de adquirir, super indico, tá? Um outro também que eu sempre falo dele, quando eu tenho oportunidade, que eu acho aquele perfume que toda mulher deveria conhecer, que é o Glamour Tradicional. Gente, esse perfume aqui, ele é muito versátil, muito elegante. É aquele perfume... Ai, gente, que delícia. É aquele perfume, assim, que eu acho ele extremamente agradável. Sabe aquele perfume pra trabalho, perfume pra qualquer ambiente, que você vai colocar e você vai estar ali elegante, você vai estar cheirosa, você vai estar exalando uma fragrância extremamente sofisticada. É esse aqui, o Glamour Tradicional do Boticário pra mim, tá? Geralmente, os perfumes tradicionais, aquele primeiro da linha, geralmente, eles são perfumes bem elegantes, né? São mais versátil. E esse aqui, pra mim, ele é super versátil, super elegante aí. Ele tem canela, tá? Eu não percebo tanto a canela nele. Pra mim, fica mais a parte mais da floralidade mesmo e esse toque mais sofisticado. Mas algumas pessoas percebem a canela nele. Tá na minha pele, não... Eu não sinto canela, não, tá bom? Ele, ao mesmo tempo que ele é elegante, ele é sofisticado, ele tem uma base muito gostosa, sabe? Gente, ele é muito bom, esse perfume. Nossa, que perfume gostoso é esse Glamour Tradicional aqui. E pra estar finalizando, um outro do Boticário que eu acho muito, muito, muito elegante mesmo. Eu não tenho ele aqui por quê? Vou explicar pra vocês. Eu vou trazer esse aqui, que é o Lady Lily. Às vezes eu esqueço o nome dele. Eu tenho o Lady Lily. O que que acontece, gente? O Lily Tradicional, ele fica na minha pele extremamente forte, tá? Embora eu ache ele uma fragrância bem elegante, aquele toque, né, do Lírio, eu acho o Lírio uma flor muito elegante, tá? Só que em mim, especificamente na minha pele, o Lily Tradicional fica muito forte. Então, eu não consigo usar a fragrância. Até no frio, ele me incomoda um pouco. Mas eu sei que é um perfume, gente, muito elegante mesmo. Então, eu trouxe o Lady Lily pra trazer ele como exemplo pra vocês. Esse aqui, pra mim, me agrada mais, tá? Porque ele é o mais leve, né? Mas o Lírio, eu sei que é um perfume aí amado por vocês, né? É um perfume aí extremamente elegante, sim. Mas na minha pele, especificamente, ele fica muito forte. E o que eu uso? Eu uso mais o hidratante dele, o acetinado e a bruma também, que eu amo a bruma do Lírio e o creme acetinado. Infelizmente, o perfume na minha pele, acaba que ele fica muito forte, muito. A floralidade dele do Lírio fica forte demais, tá? Ele tem aquele toque um pouco verde, né? Gente, ele é muito gostoso. Mas, pena que em mim, não consigo usar. Aí, eu trouxe pra representar pra vocês, este aqui, o Lady Lily, tá? Que é um perfume maravilhoso também, que pra mim, pelo menos, ele acaba me agradando um pouco mais. É o meu olfato, eu consigo usar mais. Só que eu não tenho usado, porque eu guardo, né, gente? Que é um perfume que já foi descontinuado. Pelo menos, o Lady Lily já foi descontinuado, né? Então, me conta aí, gente, que perfume do Boticário. Que vocês têm, que vocês acham ele extremamente elegante, tá? Eu trouxe esses cinco, mas é claro que tem outros também que eu gosto muito do Boticário. Que eu acho também que eles são muito elegantes, tá bom? Mas, eu não posso ficar falando que não ser um vídeo que fica muito longo, tá? Então, eu trouxe um top cinco aí pra vocês. E vocês continuem nos comentários e contando aí quais os Boticários que vocês acham também que são muito elegantes. Que vale super a pena conhecer, tá? Então, gente, um beijão. Até o próximo vídeo e tchau!